Folha BR, em cima da notícia, estamos aqui no hospital Henrique Bicolim, hoje quinta-feira, dia 14. Bom guys, aqui é o banheiro do hospital. Pelo menos está limpo, né? No menos limpo, pelo menos limpo. Agora sem papel, né? Sem papel e sabonete para as pessoas. Pelo menos limpar a mão. Após as necessidades. Quer dizer, a pessoa tem que trazer o papel de casa, né? Ou ficar sujo. Porque o banheiro feminino, masculino. Da mesma forma, não tem papel. E não tem sabonete. As coisas básicas de higiene para que um hospital... Agora é sério. Pulsione normal. Não tem sabonete. E não tem papel. Beleza? Os princípios básicos da higiene, né? Agora vamos entrar aqui no banheiro do ambulatório. Eu não tenho queimar essa cagada. Procede da mesma forma que o banheiro. Não tem o saquinho de lixo. Para que tem o saquinho de lixo se também não tem papel, né? Não tem papel e também não tem sabonete. Quer dizer, os princípios básicos da higiene não tem no hospital. Para, Goto. Pode colocar, Goto. Aqui o banheiro feminino, né? Também. Não tem sabonete. E não tem papel. Tanto que o pessoal está limpando ali, ó. Com papel de salgadinho. Isso lógico. Eu quero que você coloque mesmo. De doce, de churrasquinho, ó. Você aceita aí. Pode ser de mim. O pessoal está fazendo as necessidades e limpando um papel de salgadinho. Peraí, ó. Você gosta? Olha, BR. Em cima da notícia dá um gás. Aqui no hospital são os carros fantasmas. Olha só. Esse carro aqui. Fantasma. Você não consegue saber de qual cidade ou estado que ele é. Olha só. Placa. Agora olha aqui a ambulância também. Amarrada de corda. Eu daria uma nota 8 aí, tá? Ambulância também. Amarrada de corda. E também fantasma. São os carros fantasma do hospital. Ó. O carro. Não tem identificação. Ô, Zé, sai daí. Volta, Selena. A ambulância também não. São os carros fantasma do hospital. E ele ganha pra isso, ó. Ну, não tem medo de tomar com a tod tua E ato, né? ё, concentrad策. Vamos lá.